Você está no canal Dani TV! Já imaginou ficar sempre bem informado de uma forma leve e com entretenimento de qualidade? Então você está no lugar certo! Já deixe o like, se inscreva para não perder nadinha e aproveite o vídeo! Que a Camilinha Santos tem vários contatinhos, não é novidade para ninguém! Atualmente ela viveu um afer com Andinho, antes estava com o Pedro Luciano e agora há rumores na internet De que a filha do influencer Italo Santos está vivendo um afer com o filho da MC Pipoquinha Assista o vídeo até o final, deixe o like, se inscreva e bora conferir! Após aparecer em várias fotos e vídeos juntos, Camilinha Santos e MC Xangai Criar uma curiosidade nos seus fãs e seguidores Tudo aconteceu quando Camilinha mostrou uma mensagem que MC Xangai teria enviado para ela Dizendo, oi linda! Ele se explicou dizendo que manda dessa forma para todas as meninas que conhece Mas ficou todo vergonhoso e embaralhado quando ela mostrou para os amigos A turminha do Italo Santos esta mensagem carinhosa Onde o MC trocava palavras de carinho com a influenciadora digital e dançarina Camilinha Santos E aí galera, você shippa esse casal Camilinha e Xangai? Deixe aqui nos comentários, já deixe o like e assista na íntegra como foi esta mensagem trocada pelo MC e a Camilinha Santos Mandou o que, mandou o que? Eu falei mais linda, eu falei isso para todo mundo Oi Volpe Ah, foi, tá bom Você tá piorando as coisas Tá, tá piorando Piorou Piorou Tá nervoso Eu nem sei, tá bom Eu nem sei, tá bom